Nunca esquecerei daquele olhar assombrado no rosto do cadáver de Brainyak, mesmo enquanto eu arrancava a cabeça dele. O alienígena não parecia acreditar que um símbolo o havia matado. Logo dominei a tecnologia de Brainyak e, com ela, aperfeiçoei os poderes teleopáticos. Depois, escravizei os humanos da Terra e finalmente os coloquei em seu devido lugar. Mas minhas vitórias estavam apenas começando. De posse de todo o vasto arsenal de Brainyak, me tornei o maior conquistador da história do Universo. Todos os planetas serão subjugados pelo Imperador Brainyak.